Olá, estou aqui para mostrar para você mais cinco questões da prova do concurso do Banco do Brasil de 2021. Com isso, eu encerro a série das 15 questões que caíram nesse concurso. Então, vamos lá! Meu nome é José Fonseca e eu sou produtor de vídeos na área de informática, onde eu ensino a vocês um pouquinho da informática que eu usei nesses anos em que eu trabalho nessa área. A primeira delas é a questão 42 do concurso. E diz o seguinte, o armazenamento de dados ou informações em sistemas computacionais é possível com a utilização de arquivos que servem como importante suporte tecnológico para o atendimento das diversas demandas dos usuários. Do ponto de vista técnico, esses arquivos podem ser considerados a. Abstrações feitas pelos sistemas operacionais das características lógicas das informações armazenadas. b. Coleções nomeadas de informações relacionadas que são gravadas em memória secundária do computador. c. Organização física de pastas em um dispositivo de armazenamento volátil. d. Imagens construídas utilizando os formatos JPEG, PNG ou PMP para identificá-los. e. Sequências de caracteres organizados em linhas e possíveis em páginas que forem arquivos de vídeo. A resposta certa é a letra b. Coleções nomeadas de informações relacionadas que são gravadas em memória secundária do computador. E o que essa questão quer pedir? Na verdade, quando eles falam em utilização de arquivos e sistemas computacionais armazenamento de dados, esse conjunto me dá a ideia de salvar o arquivo em uma pasta. Então, quando fala que são coleções nomeadas de informações relacionadas, quer dizer, são gravadas em algum lugar. O que eles querem referir a memória secundária do computador é uma pendrive, é um HD, é um cartão SSD, até uma nuvem mesmo, né? E eu vou expandir um pouquinho mais para os recursos modernos. A questão 45. As informações sobre um processo essencial de determinado banco nunca foram documentadas. Porém, são conhecidas implicitamente por seus muitos funcionários. O responsável por recuperar e documentar esse documento, um funcionário protagonizou uma iniciativa para que os próprios funcionários dessa instituição criassem a documentação, instalando e gerenciando um site baseado na tecnologia WIC, na intranet desse banco. Qual a principal característica dos WICs? A. Gerar documentação em PDF automaticamente, facilitando a criação e documentos distribuídos. B. Manter um fórum de discussões estruturado em forma de árvore e orientado a assuntos. C. Transformar rapidamente documentos do Word em páginas web. D. Permitir que o leitor de uma página web edite seu conteúdo. E. Gerenciar listas de discussões feitas por e-mail e guardar seu conteúdo. A resposta correta é a letra D. Permitir que o leitor de uma página web edite seu conteúdo. Explicando isso. O conceito de WIC é justamente isso. É um site, são páginas de web, onde você pode alterar coisas, incluir coisas, editar seu conteúdo. É mais ou menos o princípio do Wikipédia, que é a famosa tecnologia WIC que a gente conhece que se usa no dia em dia. Vamos à próxima agora. A questão 49. A segurança da informação é uma preocupação permanente dos agentes comerciais, principalmente em relação a assuntos contratuais e financeiros e as facilidades advindas dos meios digitais. Os recursos providos pelas áreas de TI das empresas, no que se refere à segurança da informação, incluem a irretabilidade, que deve garantir o seguinte. A. Manutenção exata e completa do conteúdo das mensagens desde a origem até o destino. B. Impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. C. Possibilidade de tu acesso a qualquer mensagem quando necessário. D. Impossibilidade de os conteúdos das mensagens serem lidos e compreendidos por pessoas não autorizadas. E. Impossibilidade de o destinatário negar o recebimento de uma mensagem. A resposta certa é a letra B. Impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. Então vamos explicar isso agora. Se está falando de segurança da informação, preocupação permanente dos agentes comerciais em relação a assuntos contratuais e que esteja no meio digital. Claro. Se está falando que uma coisa não ser irretratável, quer dizer, a pessoa não pode negar, obviamente a questão é a letra B. A. Impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. Quer dizer, se cria segurança de tal forma que se alguém enviar uma mensagem, não tem como alguém falar aqui, não, eu não mandei isso. Vai estar mandado lá. Por isso, mais uma vez, eu alerto. O perigo de você deixar o seu login na máquina, seu e-mail aberto e outra pessoa acessar. É muito importante a segurança dos dados nessa hora. Porque uma vez que você mande um e-mail, ou alguém mande um e-mail na sua conta, está registrado em seu nome. O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no software Microsoft Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras. Admitir apenas débitos entre 40 mil e 110 mil. E destacar em cor diferente essa célula para os débitos entre 90 mil e 110 mil. Quais recursos do Microsoft Excel que o agente comercial deverá utilizar, respectivamente, para obter esses controles? O que ele tem que formatar nas células ou na área que vai receber para poder criar esse tipo de controle? A resposta certa é a letra A. Validação de dados e formatação condicionais. A próxima questão é a questão 55, que diz o seguinte. A segurança da informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia do seu trabalho. Com o objetivo de garantir a autoria dos seus documentos digitais, o colaborador deve executar o processo de assinatura digital em cada documento criado. Assinatura digital criada pelo signatário do documento, pelo proprietário do documento, ou que gerou ele, com o uso de sua chave. Que chave é essa? Letra A. Pública. B. Privada. C. Simétrica. D. Compartilhada. E. Certificada. Quando a gente fala em assinatura digital, a resposta certa é a letra B. É uma chave, é uma assinatura digital, né? Uma chave privada. Vamos ver uma explicação para isso. Seguinte. Qual é o conceito de uma assinatura digital? É um procedimento que garante a validação de documentos e assinatura sem precisar você se deslocar ou comparecer em um cartório. Lembra que você tem que ir em um cartório por questão de autenticar a firma, né? Autenticar a sua assinatura. Assinatura digital garante uma negociação online, quer dizer, você está lidando através da internet, que o emissor, quer dizer, quem está emitindo aquela assinatura, afirma ser podendo realizar transações, navegar pelo site, adquirir produtos sem ser atacado por hackers. Porque a assinatura digital é muito pessoal. É muito difícil um hacker conseguir a sua assinatura digital. No Brasil, você pode assinar um documento e-mail digital a partir da sua conta gov.br. Essa conta é comum a gente ter. Se a gente acessa fundo de garantia e outras coisas referentes ao governo, a gente tem que ter uma conta gov.br. Esse documento, com assinatura digital, tem a mesma validade de um documento com assinatura física. E é regulamentado pelo decreto 10.543, de 13 de novembro de 2020. A partir de 2020, no mês 11, essa assinatura digital foi regulamentada. A gente está em 2023, em janeiro, que esse vídeo está sendo gravado. Então, vamos pensar o seguinte. O que estava acontecendo no ano de 2020? A pandemia. Com isso, impedia o pessoal de circular um pouco. Então, o governo, digamos, validou essa assinatura para ela valer legalmente para efeitos de qualquer transação oficial. Antes, existia, mas não era uma coisa validada muito em termos de governo. Era uma validação dentro da própria internet. Então, pessoal, com essa questão, eu estou encerrando a série das 15 questões que caíram no concurso do Banco do Brasil em 2021. Mas, vai ter próximos vídeos com mais questões de informática típica de concurso. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Bem, vamos lá, a explicação dessa questão agora. Então, eu já abri meu Excel, transportei para ele as informações que eu quero, que é o seguinte. Débitos entre R$ 40.000 e R$ 110.000 e para destacar todos os lançamentos de R$ 90.000 a R$ 110.000, tá? Já criei aqui uma coluna com algumas linhas de débito onde eu vou colocar o valor inteiro. Não vou botar menos R$ 40.000, é débito. Débito já é uma coisa negativa. Então, vamos ver. A resposta certa diz que é a validação de dados e a formatação incondicional. Ou melhor, condicional. Então, aonde eu vejo isso? Eu venho aqui em dados e ele vai abrir essas opções aqui. Principalmente essas aqui, é onde eu quero. Então, deixa eu dar um destaque na tela. Então, olha só. Aqui, ó. Esse item aqui é validação de dados. É o que eu quero. Eu posso escolher, eu faço uma lista do que eu vou validar. E vai que a minha célula lá está marcada. Então, deixa eu voltar para ela. Eu vou marcar. Eu vou marcar as células que eu quero validar, tá? Vem outra vez aqui em dados. Validar dados. Ele vai me abrir essa tela aqui, ó. Essa janela aqui. Tá? Vamos pôr um zoom aqui para a gente ver que dados aqui eu vou validar. Então, aqui diz o seguinte, ó. Configurar. Qualquer valor. Bom. Número inteiro. A gente está trabalhando com 40 mil. Então, nada de centavos aqui. Mas se vocês quiserem botar centavos, põe decimal. Os dados estão entre o mínimo. Aqui no mínimo eu ponho o valor de 40 mil. No máximo eu vou botar centavos e dez mil. Mensagem de entrada. Uma mensagem que vai ficar aparecendo dizendo. Só aceita valor entre 40 e centavos e dez mil. Eu vou chamar de faixa. Esse é um título que eu vou botar para a mensagem. Somente valores de... 40 mil, tá? 110 mil, tá? Alerta de erro. Quando dá erro, eu posso fazer o quê? Eu posso parar. Ele não permite fazer mais nada. A partir daí, porque eu errei a digitação. Simplesmente põe um aviso. Eu põe umas informações. Eu vou dar uma parada. Porque aí ele volta a zerar. Eu dou um ok. Nessa hora, repara o seguinte. Quando eu vou clicando nas faixas, nas células, ele já me põe a mensagem. Faixa somente entre valores. Não é para ter erro. Tá? E também diz o seguinte. Valores entre 90 e 110 mil, eu tenho que dar um destaque. Vamos botar a célula em amarelo e a letra em vermelho, em azul. Eu vou fazer a opção. A mesma coisa. Eu tenho que marcar as células que eu desejo fazer isso. Tá? Venho em página inicial. Deixa eu trocar essa tela novamente para vocês enxerrarem. Vem aqui, em formatação condicional. Não clique aqui. E ele vai me mostrar algumas regras. Aqui eu quero isso. A regra de realce de célula. Quando estiver, está entre 90 e 110. Cliquei aqui. Ele vai abrir esta janela. Onde eu digo o seguinte. Entre os valores de 90 mil e 110 mil. E o que eu quero que aconteça aqui? Aí ele me pergunta aqui. Preenchimento em vermelho do clavo e o texto em vermelho escuro. Amarelo com texto em amarelo escuro. Verde. Essa é importante. Eu posso personalizar. Vamos fazer o seguinte. Para simplificar. Vamos botar tudo que tiver valor entre 90 mil e 110 mil. Eu vou botar com o preenchimento em vermelho de clavo. Ou melhor. Vamos botar em amarelo e o texto em amarelo escuro. Coloquei. Dei ok. E já validei meus dados. Então vamos lá preencher. Venho aqui e vou começar a preencher. Vamos ver melhor essa imagem. Então vamos falar que eu vou botar o valor de 45 mil. Ele tem que aceitar. Aceitou. Botar o valor de 100 mil. Aceitou. Repara que ele já trocou. Já trocou a cor. Por quê? Está entre 90 e 110 mil. Vou colocar o valor de 89 mil. Valor normal. Ele não está entre 90 e 110 mil. Mas eu quero lançar 80 mil. Aceitou. Deixa eu rolar essa tela um pouquinho. Vamos colocar agora o valor de 35 mil. Repara que ele deu uma mensagem de erro. Esse valor não corresponde às restrições de validação dos dados definidas para essa tela. Por quê? A definição é 40 e 110 mil. Entre dois. 35 ele não aceitou. Eu posso repetir, cancelar ou ajudar. Vou repetir. Ele vai me deixar trocar o valor. Quando eu ponho o valor de 55 mil, ele já aceitou. Porque está dentro da faixa. Então, eu posso criar uma planilha e limitar o conteúdo que vai entrar e dar destaque para algumas coisas quando acontece isso. Um exemplo disso. Eu estou montando uma planilha que tem saldos. Eu posso dar um destaque para, digamos, a coluna de saldo e programar ela, quer dizer, formatar ela de forma que, por exemplo, formatação condicional. Sempre que o saldo ficar negativo, põe vermelho. Sempre que o saldo ultrapassar um determinado valor, põe isso. Por exemplo, quando o saldo estiver abaixo de 10%, dá um destaque para aquela tela. De repente, um saldo de alguma mercadoria. Com isso, eu começo a ter um controle. O Excel é uma ferramenta poderosa. E aí? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo, nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal!